Olá, seja bem-vindo ao canal, aqui é o professor Edivaldo e eu gravei esse vídeo aqui para informar a todos os interessados, contratados ou candidatos à contratação que houve uma alteração no cronograma de manifestação de interesse e de atribuição de aulas. Então vamos dar uma olhada nessa alteração. Bom, essa alteração ficou o seguinte, essa primeira etapa que seria dia 18, a partir do dia 18, ela foi antecipada para hoje, dia 15, então ela começa hoje 8 horas da manhã e vai até o meio-dia do dia 18, então houve uma antecipação dos dias. Para quem que serve então esse momento de manifestação de interesse especificamente? Para titular de cargo, estáveis, seletista, ocupante de função ou atividade, contratados que já tenham aulas atribuídas na unidade escolar. Ou seja, a pessoa já teve aula atribuída, mesmo que ainda não tenha aberto o contrato, ela pode fazer a manifestação de interesse. Pode. Olha lá, atribuição e associação de classes e aulas referente à manifestação de interesse realizada pelos docentes de todas as categorias, entre os dias 15 e 18, em nível de unidade escolar. Por que em nível de unidade escolar? Porque quem vai entrar em contato com o professor, com o docente, vai ser o GOI ou o diretor de escola. E eles vão entrar em contato a partir das 13 horas do dia 18, até as 18 horas do dia 19, ou seja, vão ser em dois dias. Se a gente for dar uma olhadinha aqui no calendário, então começa hoje a manifestação de interesse e vai até o meio-dia do dia 18. Aí já no próprio dia 18 já começa e já vai até o dia 19, ou seja, terça e quarta-feira. Essa aqui é a primeira fase. A fase 2, para habilitados e qualificados, também teve alteração. Então, olha lá, você pode dar uma conferida no saldo de aulas das 19 horas do dia 19 às 9 horas do dia 20. Então, são apenas dois dias, aliás, um dia, nem um dia dá direito, né? E aqui já é uma fase para quem ainda não teve nenhuma aula atribuída, ou seja, candidatos à contratação. Então, é muito bom ficar de olho. E por onde que a gente vai fazer essa manifestação? Através da sede. E a atribuição, de fato, ela vai acontecer já no dia seguinte, das 7 horas do dia 21 e vai até as 16 horas do dia 25. Esse 16 horas do dia 25, ele vai ter um pouco de problema, porque dia 25 é feriado em São Paulo. Mas pode ser que eles estendam, mesmo o pessoal de São Paulo, para essa contratação. Isso aqui é para ficar bem claro que é para quem ainda não teve nenhuma aula atribuída. Então, você deve fazer a sua manifestação de interesse seguindo esse cronograma. Eu vou deixar esse cronograma aqui disponível, aqui, logo abaixo da descrição, para que vocês possam baixar. E das 8 às 16 horas do dia 25, vai ser uma atribuição dos projetos da pasta. Isso daqui é feito direto através do site da Diretoria de Ensino. Se você não sabe como localizar a sua Diretoria de Ensino, eu vou deixar aqui um link do vídeo também, para que você possa localizar onde está a Diretoria de Ensino mais próxima de você. Bom, gente, essas aqui são as últimas informações que tem a respeito da atribuição. Espero que possa ter acrescentado para alguns e desejo boa sorte a todos. Até a próxima!